O Ministério do Trabalho e da Previdência abriu pela primeira vez um canal que recebe pedidos de recursos administrativos de trabalhadores que não foram habilitados para receber o abono salarial do PIS-PASEP em 2022, mas entendem que tem direito a este benefício. A repórter Tati Simo preparou uma reportagem para a gente explicando melhor sobre esse assunto. Trabalhadores que não foram habilitados para receber o abono salarial do PIS-PASEP e que discordam porque entendem que possuem sim o direito ao benefício, podem entrar com recurso administrativo. Foi justamente para atender a essa população que o Ministério do Trabalho e Previdência abriu um canal online, conforme explica a advogada trabalhista Esther Pereira. Primeiramente, ele deve averiguar se ele já recebeu ou não, porque o PIS, como nós sabemos, é pela Caixa Econômica e o PASEP pelo Banco do Brasil. Geralmente, quem é correntista ou tem conta poupança nesses bancos, ele já é depositado automaticamente. Então, às vezes, ele verificou o extrato e não conferiu. Então, ele pode estar também ligando no 158 pela Caixa Econômica, para quem é do PIS. Liga no 158, entra na carteira digital de trabalho, no aplicativo, no Caixa Tem, o Caixa Trabalhador. Então, nós temos várias formas de ele estar pesquisando o primeiro, se assegurando de que realmente não recebeu. O PASEP, ele pode estar ligando no 0800-729-0001, que é o atendimento do Banco do Brasil, ou pelo site. Então, ali, ele conferindo e vendo que realmente não recebeu, que não saiu, mas que ele garante, que ele preenche os requisitos do ano base de 2020, que nós estamos recebendo esse ano de 2020, ele tem que enviar um e-mail para trabalhador.ms.economia.gov.br. Nesse e-mail, ele tem que mandar o nome completo, data de nascimento, o número do PIS ou do PASEP, e tem que mandar documentos que comprovem que, na época do ano base, ele preenche os requisitos para estar recebendo. O governo estima que, em cerca de 45 dias, é o prazo para analisar e responder os questionamentos enviados. Os pagamentos do PIS e do PASEP começaram em fevereiro, e os beneficiários têm até 29 de dezembro para retirar o dinheiro do banco. Mas e se esse trabalhador esquecer e perder este prazo? O que pode ocorrer? Saiu uma resolução em 2019 que diz que o trabalhador tem cinco anos para estar sacando, tanto o PIS quanto o PASEP. Só que ele tem que ficar atento aos calendários, ele não vai estar disponível esse dinheiro. Se esse dinheiro não for direto de uma conta que ele tenha já nessas instituições, e ele tenha que sacar, porque tem muitos trabalhadores que vão ter que sacar, vai ter que ir pessoalmente numa agência, vai ter que usar o cartão cidadão ou o cartão social. Então, se ele perdeu esse prazo, ele tem que esperar abrir o calendário novamente. E no caso de falecimento, como pode ser feito o saque do abono salarial deste trabalhador? O trabalhador que era por regime privado, que é através do INSS, que ele trabalhava numa empresa privada, a família vai ao INSS, pede um documento de dependência, ou que eram as pessoas que ele declaravam, ou que comprova que são os herdeiros, não precisa ter inventário pronto, tá? Pra estar sacando. Se tiver inventário, fica mais fácil, né? Porque você não precisa desse documento, porque é um ou outro. Ou uma ordem judicial que comprova quem são os herdeiros, ou então uma declaração, tipo um atestado de todos os dependentes dele, desse falecido, declarando ali quem são, que não tem mais, que não existem mais herdeiros, que não existem, que é só aqueles que estão elencados ali naquele documento, e eles assinam requerendo, junto à Caixa Econômica ou ao Banco do Brasil. Com a certidão de óbito, né? Claro, do funcionário falecido, um documento oficial com foto também, o CPF e, se possível, o número do PIS e do PASEP. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base de pagamento, que é 2020. E quem não tem direito ao benefício são os trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física. Trabalhadores empregados por pessoa física equiparada à jurídica e empregados domésticos também não recebem. Com a grana extra, já tem três lagoense fazendo planos. Pagar conta. Muita conta atrasada? Mais ou menos. Mas sempre tem uma, né? O que você ia fazer com essa grana aí? Comprar roupa. O valor do abono salarial pode chegar ao valor de até um salário mínimo de acordo com a quantidade de meses trabalhados. Só recebe o valor total quem trabalhou os 12 meses do ano base de 2020.